E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no episódio da série O que é Fantasia? em que eu vou começar a falar dos mestres da fantasia moderna, justamente porque no último vídeo eu expliquei como nasceu a fantasia moderna a partir das obras de George MacDonald, William Morris e que vieram influenciar em 1937 a publicação de O Hobbit, de J.R.R. Tolkien E Tolkien é o tema do vídeo de hoje, afinal de contas, como você vai fazer uma série sobre fantasia sem dedicar um momento especial àquele que é um dos principais expoentes dessa forma literária? E eu nem precisava falar isso, mas é impossível tratar de toda a complexidade da obra de Tolkien num vídeo só Mas o propósito maior aqui da série é justamente instigar você a correr atrás conhecer um pouco mais da obra dos escritores que eu estou falando aqui e poder apreciar mais as obras deles usando o que você aprendeu aqui na série E eu também não vou ficar aqui detalhando as tramas das histórias do Tolkien passadas na Terra-média Já tem bastante vídeo aí no YouTube, em outros canais, em outros sites que fazem isso A meta aqui é apresentar as influências que ajudaram o Tolkien a construir suas obras E também, nesse processo, apresentar qual é o conceito que ele tinha sobre a fantasia E, por fim, também discutir qual foi o impacto da obra de J.R.R. Tolkien sobre o gênero de fantasia após os anos 50 Impacto esse que levou o crítico Barry Anteberry a dizer que a obra de Tolkien caiu como um grande meteoro no rio da fantasia americana, quase bloqueando ela por completo E como estamos falando de histórias, começar com uma história É bem conhecido o episódio da criação do Hobbit que surgiu quando Tolkien pegou uma prova deixada em branca por um aluno no qual ele escreveu Num buraco do chão vivia um hobbit Mas uma outra história que talvez você não conheça é que tudo tem início, na verdade, quando então o jovem R.R. Tolkien encontrou em um poema anglo-saxão a palavra Midangard Terra-média E ficou fascinado com a ideia de rastrear a origem dessa e de outras palavras das raízes das línguas nórdicas E aqui já se vê uma das marcas que diferenciam O Senhor dos Anéis, por exemplo, de outras obras de fantasia Ela não nasceu a partir da criação de um personagem ou de um espaço específico mas sim do encanto, do fascínio que o Tolkien tinha com a linguagem E foi esse fascínio que o levou a criar um mundo para hospedar a sua língua No seu processo de pesquisa das origens das línguas europeias e das suas leituras constantes Tolkien acabou cruzando com textos da tradição literária europeia Que ajudaram a formar o seu mundo fictício Tais como o poema O Anel dos Nibelungos A epopeia nacional finlandesa Kalevala Os poemas épicos nórdicos da Eda O épico anglo-saxônico Beauf e Agenda das Celtas Incluindo aí o Cico Arturiano Por conta desse legado, é legal a gente observar que, na verdade, a Terra-média é um paradoxo Já parou pra pensar nisso? Porque ela é o espaço da maior obra de fantasia já escrita Mas que foi concebida como um lugar real situado no passado da humanidade E já que eu tô falando aqui de paradoxos Falar também de contradições Isso aparece no fato que o Tolkien não gostava que enxergasse suas histórias Como algo além de simples aventuras Em uma carta pra um dos seus amigos Ele dizia que ficava surpreendido e até irritado Com as teorias sobre significados ocultos em suas obras E gostava de enfatizar que não tinha nenhum simbolismo ou alegoria consciente nas tramas dele No entanto, diferentes estudiosos mostram que, por exemplo, Tolkien compartilhava com o colega dele E também escritor de fantasia, C.S. Lewis Uma visão católica nos livros que eles publicavam Isso eu vou falar no próximo vídeo Quando eu estiver falando das Crônicas de Nárnia e lá do personagem Aslan Mas esse elemento católico você também pode ver no próprio Senhor dos Anéis Desde elementos mais simples, como o pequeno hobbit que se sacrifica para salvar outros Como também, por exemplo, no embate entre Gandalf e Saruman Que representa uma das facetas de Jesus e Satanás Ainda nessa linha, Aragorn pode muito bem ser lido como Messias E Galadriel presenteia Sociedade do Anel com sete presentes místicos E vamos lembrar, sete é o número de sacramentos divinos E também o número da perfeição Citado repetidamente na Bíblia Outros vão ainda mais fundo E apontam elementos de maçonaria na obra de Tolkien Como, por exemplo, dizendo que o olho de Sauron Muito se assemelha ao olho que tudo vê Presente, por exemplo, na nota de um dólar E que na cena em que a Sociedade do Anel precisa entrar nas Minas de Moria Você pode observar uma porta com sete estrelas sobre um arco Remetendo ao arco real Também um elemento místico E para você ter uma ideia de como o autor de Sauron dos Anéis ainda encanta Ainda há escritores que dizem que ele era membro dos Illuminati E essa ideia de que Tolkien era, por exemplo, membro dos Illuminati Nem é tão nova assim A mesma acusação já tinha sido feita com o criador do Mágico de Oz O Frank Baum E também do Peter Pan O James Berry Mas por mais maluca que essa ideia possa parecer Na verdade, apesar de ser extremamente católico O Tolkien, de fato, usou muitos elementos Vamos dizer assim De outras obras místicas do período Como aponta também diferentes fontes O Silmarillion tem muita semelhança, por exemplo Com as ideias místicas da Madame Blavatsky Que nas últimas décadas do século XIX Se tornou uma figura central Uma das principais representantes das ideias exotéricas e teosóficas do período E foi um evento marcante para todo mundo A Primeira Guerra Mundial O gatilho para Tolkien começar a dar origem a seu universo mágico Ao retornar da guerra Sofrendo da febre das trincheiras Tolkien começou a se dedicar a criar uma mitologia para a Inglaterra E ele começou a escrever em 1917 Os primeiros rascunhos do que viria a se tornar o Silmarillion Obra essa que levaria mais de meio século para ser publicada O que ocorreu apenas após a morte do autor E o livro saiu publicado em 1977 Mas sem dúvida alguma Foi com a trilogia O Senhor dos Anéis Publicada entre os anos de 1954 e 1955 Que Tolkien ajudou a redefinir a face da fantasia moderna A obra acabou lançando uma sombra sobre toda a produção de fantasia do período Gerando uma série de obras que apresentavam na verdade Releituras do que Tolkien tinha feito no Senhor dos Anéis Então os escritores de fantasia pós-Tolkien Como Andre Norton, Lloyd Alexander e Roger Zelani Tiveram que buscar outras fontes de inspiração para escrever suas obras No caso desse último, você vê por exemplo No romance This Immortal de 1966 Que ele foi buscar inspiração nas lendas gregas Já em outra obra de 1967 Como Lord of the Light Ele foi buscar ideias em mitos hindus Já Andre Norton explorava a fronteira entre a fantasia e a ficção científica Em obras de science e fantasy Em que você tem uma parcial racionalização de temas mágicos Por meio do uso de vocabulário e das convenções da ficção científica Isso quer dizer o que? Se por um lado a produção de Tolkien Eclipsou a fantasia moderna de um aspecto Por outro lado, ela acabou forçando os escritores A buscar novas ideias Novas temáticas Novos territórios para serem explorados Isso que a gente vai ver nos próximos vídeos Quando eu for falar dos escritores da década de 70 e 80 Como Marion Zimmer Bradley Terry Prattard e Ursula K. Le Guin E no próximo vídeo eu vou falar de dois contemporâneos de Tolkien C.S. Lewis e Mervyn Peake E se você quiser conhecer mais sobre o próprio Tolkien Ou também sobre outras obras dele Tem bastante coisa já publicada em língua portuguesa Principalmente depois da trilogia para o cinema lá e do Peter Jackson Mas eu vou recomendar aqui algumas obras Que são o seguinte Que é essa aqui da Lynn Carter O Senhor dos Anéis O Mundo de Tolkien Esse aqui do Coyne Que é explorando o universo de Hobbit Que na verdade também fala de outros aspectos Outros aspectos inclusive filosóficos da Terra-média E outro que eu gosto bastante Que é esse aqui do David Day Que é o Mundo de Tolkien Fontes mitológicas de O Senhor dos Anéis Não se esqueça também de seguir nossa página lá no Facebook Para poder ficar por dentro de quando vai rolar a nossa live Sobre os contos de fadas E fica ligado que a partir dessa segunda quinzena de outubro Fantastic Cursos vai entrar em ritmo de Halloween E vai sair um material especial aí Lá no Facebook Explicando os mitos e verdades Dessa que é uma das celebrações mais tradicionais Da cultura americana Não se esqueça de deixar sua curtida Assina o canal E eu vejo você no próximo vídeo Até lá!